Cumprindo o decreto especial para o período de carnaval com o objetivo de prevenção contra a disseminação da covid-19 no estado A Vigilância Sanitária tem fiscalizado e autuado estabelecimentos que estão descumprindo as orientações de não realizar festas após as 23 horas Dentre outras medidas que deverão ser cumpridas até o próximo domingo Mesmo sem a realização do carnaval de rua que está proibido em todo o estado, as pessoas continuam se aglomerando em festas clandestinas Em estabelecimentos como bares e postos de gasolina Essas imagens que foram recebidas pela Vigilância Sanitária mostram esse tipo de situação A aglomeração tem sido muito frequente e essas aglomerações são justamente o maior risco pela propagação do vírus A gente precisa impedir esse ciclo do vírus Nós temos aí o horário excedendo as 23 horas Temos também muita gente sem fazer uso da máscara Como também consumo de bebidas em locais públicos Que nós também temos essa decisão no decreto A Polícia Militar também intensificou as fiscalizações nos dias de folia E até o momento foram lavrados 54 termos circunstanciados de ocorrência E mais de 1.600 estabelecimentos foram orientados sobre as medidas do COI A operação Diga Não ao Carnaval iniciou na sexta-feira com todo um planejamento prévio de orientação De conscientização dos donos de bares, estabelecimento e pessoas que realizam show No sentido de conscientizar essas pessoas para os decretos em vigor Então cada comandante de área da capital e do interior foi nesses locais Levou os decretos, mostrou, orientou para que essas pessoas se conscientizassem dos horários E também das regras da vigilância sanitária, dos protocolos As principais ocorrências que nós encontramos foram em bares Alguns bares abertos fora do horário com aglomerações Além dessas aglomerações as pessoas estavam sem máscara E a questão do distanciamento e som Som alto e perturbando o sossego alheio A diretora de vigilância sanitária do Piauí Lembra que a população pode denunciar essas irregularidades Nós temos o telefone 3216-3662 Que é o telefone da vigilância sanitária Funciona de 7h30 às 18h todos os dias A equipe da divisa recebe a denúncia Caso seja a denúncia que é no interior Para que a gente atenda mais rápido Nós passamos a denúncia para o município E aí a gente acompanha o resultado dessa denúncia Que é o esse ância seguinte?